Olá, empresários! Como você sabe, já tem 27 anos que realizamos o nosso encontro com candidatos. A tarefa é trazer candidatos para reuniões para propor ideias e fazer reivindicações que facilitem a vida de quem produz. Mas para essas eleições, inovamos. Em vez de só entregarem os planos de governo, os candidatos gravarão vídeos expondo suas ideias para a categoria. Esses vídeos serão amplamente divulgados pelas associações e sindicatos do segmento. O SINP tem se movimentado ativamente para buscar parceiros políticos que promovam o desenvolvimento econômico baseado nas pequenas empresas. Participe, apoie e volte por um futuro melhor para as nossas pequenas empresas.